Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando, rezando com a querida Jane Ribeiro que dirige os trabalhos da Pax desde os anos 90 com a gente, ela que faz um trabalho maravilhoso na ordem de meu quiser, na bem amada mãe Maria e hoje ela vai estar fazendo orações para ancorar amor e sabedoria na mãe terra. A Jane é advogada, é canal da mãe Maria, divindades femininas e da feminicidade branca e estudante da cabala. E vamos dar boas-vindas à querida Jane Ribeiro para que a gente possa estar aí rezando na preparação deste momento. Tem um momento que ela dá um baile, mas se Deus quiser já deu certo aqui para que a gente possa estar conversando com a Jane e é muito bem. Oi Carmen, hoje deu tudo. Hoje estamos em cima, está tudo bem. Você está congelada agora, mas está tudo certo. E aí família Pax, vocês estão me ouvindo pelo menos? Porque para mim a Jane parece congelada, fica rodando e eu não consigo ouvi-la. A minha torre está toda azulzinha aqui, não tem nada piscando, está entrando mensagem. Então, me dá um alô aí, por favor, quem está me ouvindo, escreve por favor se vocês estão me ouvindo. A Jane vai entrar de novo, que é para poder pegar uma conexão melhor, porque nesta aí a gente não estava... Solange, querida, beijo, também amamos você e a sua família. Um ótimo Natal, um bom ano. Estamos juntos. Eu estou normal? Ótimo. Então, está perfeito. Se vocês estão me ouvindo, está ótimo. Agora vamos só... A Jane congelou, né? Vamos ver se ela já está aqui, vamos colocá-la no ar novamente. Olá, anjinhos da tecnologia, please. Vamos cruzar os dedos para que a gente possa ter a querida Jane conosco, né? Conversando e ouvindo. Oi! Poxa vida, não era possível, né? Uma vez sim, mais que uma não, né Carmen? Tudo bom? Prazer em estar aqui. Grande enorme para você. Beijo para todos vocês da família Pax que estão entrando aqui para a gente fazer uma coisa que eu adoro hoje, que é rezar, 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 né? Eu estou, assim, super feliz. E estou contando, assim, com todas as pessoas que atenderam o chamado para a gente rezar pelo planeta, rezar pela Mãe Terra, rezar por todos os seres que habitam aqui a Mãe Terra. Enfim, preparando, né Carmen, todo mundo para renascer, né? Nós, na verdade, nós nascemos outro dia, dia 4 de dezembro, mas no dia de Mestre Jesus a gente renasce, então a gente tem esse tempinho para dar uma purificada, para resgatar conceitos, né? E a oração é um instrumento maravilhoso para a gente fazer essa conexão com o divino, com o sagrado. E é o que eu amo fazer, eu amo fazer, orar, porque é a maneira da gente se comunicar com Deus, né? Com os seres de luz. E eu fico muito feliz em poder fazer isso hoje com todos vocês que estão entrando aí para rezar com a gente, né Carmen? E vamos lá. Olha, para a gente que reza, né? Modéstia e apatia, rezamos há tantos anos. Já está, às vezes, está meio complicado, né? A energia fica meio estranha. Eu fico imaginando quem não tem fé e quem não se apega na energia, na força, no poder maior, né? Como é que está lidando com essa situação? O que é esse negócio aqui? Abaite um pouco só o seu celular. É, eu estou tentando abaixar aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, não, mas está bom. A gente está vendo você, está tudo certo. Saiu. Agora a Jane vai entrar novamente. Não faz mal. O que importa é que arrumamos a conexão. Tem som, está tudo bem. Então, família Parques, vamos rezar bastante, que é para preparar esse mega Natal aí de Renascimento de 2021. Para que a gente, nas bênçãos do milagre, do bem amado, do Mestre Jesus Cristo, para que nós possamos realmente curar tudo em nós e a nossa volta. E principalmente essa energia aí que está aí, né? No plano tridimensional, ao redor do planeta Terra. Bem-vinda. Agora eu não vou deixar mais desse celular, hein? Não deixa, está muito lente. Uau. Ah, que aflição. Então, sei lá, né? A gente estava falando na oração, né? E eu pensei assim, como fazer esse trabalho hoje? E eu faço, você sabe que eu faço esse trabalho de oração com a Maria há mais de 25 anos? E a gente tem uma maneira de fazer essas orações, Carmen, que é assim, é dar ritmo à oração. Então, as pessoas repetirem a oração e dá, assim, um fluxo maravilhoso. E como, talvez, as pessoas que estão nos assistindo, algumas das orações que eu vou fazer aqui e que têm um sentido nessa ancoragem, né? Não sejam conhecidas. Eu vou me permitir, assim, falar as orações e aí a minha irmã que está aqui do meu lado repetir, para as pessoas repetirem junto. Porque daí dá um ritmo, elas ouvem, repetem com a Mirna e a gente vai dar, assim, uma... Vai expandir, assim, essa energia de uma maneira maravilhosa, né? Então, desde já, eu peço a todos vocês que quiserem e puderem repetir alto as orações. Isso é maravilhoso. É o que a gente faz aqui quando eu faço as orações na terça-feira. Por quê? Porque o som, né, faz reverberar a energia da oração. É muito mais potente, atinge muito mais, expande muito mais. Então, eu convido vocês, que quiserem e puderem, que estiverem em casa, porque tem gente que pode estar trabalhando aí e não pode, obviamente, vai ficar meio estranho repetir a oração. O chefe vai olhar meio, meio, meio atravessado, né? Então, mas aqueles que estão em casa, tudo bem. Oi? Não, dá um minuto só. Vocês estão me ouvindo, Família Pax? Alguém escreveu aí, aumenta o som. O meu som é o máximo. Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo para você também. Eu acredito que o problema seja de quem estava reclamando. É, impossível. O celular, né? É possível. Família Pax, está todo mundo ouvindo. Você está me ouvindo, né, Jane? Estou, perfeitamente. Perfeitamente. Estou ouvindo. Então, tá. Bora lá. Então, a gente vai começar assim. Eu quero falar meia dúzia de palavras sobre a oração e o poder da oração. E para que a gente possa, então, entrar nesse trabalho de hoje que... Ai, eu estou até, assim, de coração desse tamanho. Então, oração, gente. O que é oração, né? Até muito, não muito tempo atrás, eu acho que a maioria das pessoas entendiam a oração como uma barganha com Deus, né? Barganhar com Deus. Eu vou rezar para Deus me ajudar a fazer tal coisa. E daí eu faço tal coisa se eu conseguir isso que eu estou pedindo, né? Mas, na verdade, orar não é barganhar com Deus. Não tem nada a ver com barganha. Deus não barganha, né? Deus compartilha com tudo e com todos a luz infinita que Ele disponibiliza. Então, nós precisamos compreender bem isso, que a oração não serve para isso. Quando a gente faz isso, se alguém ainda faz isso, até não faz por maldade, faz porque acha que dessa forma vai conseguir, nada vai acontecer porque a oração, na verdade, é uma ferramenta poderosa para a gente se unir ao divino, se unir a Deus, né? E quando a gente compreende, quando a gente compreende que tudo vem de Deus, que tudo, 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 tudo vem, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos vem de Deus, que a gente não cria nada sozinho, que a gente não é dono de nada, a gente consegue compreender o sentido maior de orar. Orar para quê? Orar para, ao me unir a Deus, eu, na verdade, deixar de lado o meu desejo egoísta de receber só para mim e manifestar o desejo de Deus, que é o desejo de compartilhar tudo com todos. Então, quando a gente ora, quando a gente reza, quando a gente faz uma prece, a gente tem que ter isso em mente, né? Eu quero me unir a Deus porque eu quero deixar o meu desejo de lado e quero manifestar o desejo de Deus, que é o desejo de compartilhar. Então, através da oração, eu posso compartilhar os atributos, a energia poderosa de Deus, os atributos da Mãe Divina e de todos os seres que a gente chama, reclama para orar e, desta forma, expandir isso. Porque, como você sempre fala e a gente sempre fala, né? Os seres de luz precisam de nós para expandir a energia. Eles precisam de corpos, eles precisam de recipientes, porque senão a energia entra e ela é totalmente absorvida pela Mãe Terra. E, através de nós, esta energia entra e a gente, colocando a nossa intenção, a nossa consciência naquilo que a gente está fazendo, a gente se torna um canal para que aquela energia passe por nós e alimente a Mãe Terra e seja redistribuída para os locais e para onde isso é necessário. Isso é maravilhoso, né? É esta a nossa função, né? Quando nós oramos com essa consciência, nós resgatamos a nossa missão maior, o nosso aprendizado maior neste planeta, que a gente veio para reaprender a compartilhar, para ser como Deus, para ser um co-criador. E é isso que a gente vai fazer agora, então. A gente vai, nas bênçãos da Mãe Divina, a gente vai realmente nos abrir e colocar a nossa intenção de, através de nós, todos os atributos que chegarem, amor, paz, cura, tudo que esse planeta está precisando, tudo que os seres que aqui habitam estão precisando, para realmente mudar este padrão de vibração deste planeta, para que a gente possa, então, deixar que isso flua através de nós. Então, é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente faz isso? Quer dizer, o que a gente... A gente não tem que pensar quando a gente está orando, mas a gente não pode orar automaticamente. Quando a gente ora automaticamente, a gente está repetindo, mas a nossa cabeça está em outro lugar, a gente está usando a consciência do nosso ego. A gente tem que colocar o nosso foco na oração, né? Colocar o nosso foco. Nós nos voltamos naquele momento somente para orar. Eu quero, neste momento, orar, né? E quando eu faço isso, eu alinho, né? O meu desejo de orar com o desejo do divino. E aí eu posso ser um canal, e aí eu posso compartilhar isso. Então, nós vamos focar na oração. Mas, gente, a gente não vai repetir as orações, como eu disse, com a consciência do nosso ego. A gente vai repetir com a consciência da nossa alma. Então, nós vamos... Cada palavra que a gente verbalizar, ou aqueles que não puderem verbalizar, vão pensar nas palavras, Cada palavra, quando a gente coloca a intenção, em cada palavra da oração, em cada frase da oração, nós, na verdade, estamos recriando aquela energia. A gente está recriando aquela energia, aquela energia toma a vida, e aquela energia se expande. Realmente, a gente cumpre a nossa função de ser um pilar de luz, e de expandir luz, de expandir amor, de expandir tudo aquilo que faz falta nesse planeta. Então, é com essa consciência que nós vamos orar. E é dessa forma que dá muito certo. E daí você pode me perguntar, sim, vocês, pô, mas a gente está longe, a gente precisaria estar todos juntos. Não, a gente não precisa estar todos juntos. Nós vamos criar, nós somos uma alma-grupo, e nós vamos, através de uma pequena prece, que a gente vai começar por ela, que é a prece da unidade, a gente vai unificar esses pensamentos, unificar o desejo de todos nós que estamos aqui nessa live com a Carmen. E essa alma-grupo, ela vai virar uma coisa só, uma unidade. E essa unidade tem poder, gente. Essa unidade é que vai levar toda a força dessas orações para alimentar a nossa Mãe Terra, para alimentar nossos irmãos, para que todos se preparem para o Natal de Renascimento maravilhoso, para que todos se purifiquem e para que todos resgatem o sentido maior da oração. E façam sempre, quando fizerem suas orações, coloquem o foco na oração, coloquem o foco no desejo de compartilhar. E aí vai ser uma coisa assim... Uau! Já falei muito, né, Carmen? Vamos rezar, né? Não, fica à vontade. O tempo é todo seu, pode ficar à vontade. Ó, eu não vou falar em Rosalota, que é para não interferir... Sim, para não dar... Como a Mãe está do seu lado, é melhor assim, porque você não se passa... Claro, porque é como a gente faz nos... É como a gente faz nas orações de terça-feira e dá certo, viu, Carmen? Bom, eu vou começar então, gente. O que que a gente... Como é que a gente começa a orar? A gente não dá para começar a orar simplesmente sem invocar ajuda, sem invocar... Sem colocar a nossa intenção na oração, pedindo que os seres de luz, que ali estão invocando por eles, para que eles nos ajudem a sustentar aquela vontade, sustentar aquela intenção, que no caso hoje é orar por todas as formas de vida que habitam o planeta. Então eu vou fazer uma pequena invocação, né? E depois dessa invocação, eu já vou fazer essa outra pequena prece que se chama Oração da Unidade, que é para nos colocar numa mesma sintonia, numa mesma frequência. Todos se tornam, né? Uma alma só. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos por alguns instantes. Vamos inspirar e expirar profundamente três vezes, nos sintonizando as batidas dos nossos corações, sentindo a vida que pulsa e vibra através da nossa corrente sanguínea. Vamos deixando do lado de fora, de nossos locais, nossas casas, todas as preocupações, aborrecimentos. Vamos abrindo o nosso coração, limpando a nossa mente, para que a gente possa estar totalmente abertos e receptivos a todas as bênçãos que através de nós se derremarão em nós e em todo o planeta Terra nessa tarde de luz. Visualizemos no centro da sala a mãe Terra, totalmente envolta na chama rosa do amor incondicional, verde da cura, dourado de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres, em todos os reinos e dimensões, vibrem conosco agora. E nós invocamos pela presença e bênçãos dos bem-amados senhores da luz, Arcanjo Miguel, Lorde Melchizedek, Arcanjo Metatron, pelas bênçãos da nossa bem-amada Mãe Maria, na face de todas as divindades femininas na luz. Invocamos pela presença do nosso bem-amado Pena Branca, invocamos pela presença do bem-amado Mestre Lemuel, na força de todos os seres elementais da natureza, do fogo, da terra, da água, do ar e do éter, Helios e Vesta, Ares e Torne, Tune Lunária, Virgo e Pelé, bem-amado Polares e Magnos, que sustentam o eixo magnético da Terra, bem-amados todos os seres da grande fraternidade, bem-amado Mestre Sanger Men, que nos orienta, nos ilumina e nos abençoa a cada passo de nossas vidas, bem-amado Mestre Jesus Sonanda, e todos os seres de todos os reinos e dimensões que se unem agora a nós, para vibrar através das orações, pela paz, pelo amor, pela cura, pela compreensão, pela fraternidade, pela unidade de todos os reinos, de todos os seres de luz. Vamos visualizar mais uma vez a Mãe Terra totalmente envolta na chama branca da paz. Ao redor dos nossos corpos um círculo branco de luz. É ao redor do local onde estamos um círculo branco de luz que nos cela na força da paz, da harmonia e da perfeição. E vamos inspirar e expirar. Aqueles que quiserem abrir os olhos, podem abrir os olhos. Aqueles que quiserem ficar com os olhos fechados, nós vamos agora orar essa pequena prece, a oração da unidade para colocarmos, então, todos nós num mesmo recipiente de luz. repitam. Somos um e juntos oramos agora. Somos um e juntos oramos agora. Oramos pela paz entre os povos. Oramos pela paz entre os povos. Oramos pela união de todas as mentes e corações. Oramos pela união de todas as mentes e corações. Oramos pela fraternidade que constrói pontes. Oramos pela fraternidade que constrói pontes. Pontes que unem todos os filhos da terra. Pontes que unem todos os filhos da terra. No resgate do bem comum. No resgate do bem comum. Oramos pelo direito sagrado à vida. Oramos pela prevalência da justiça divina. A justiça que não separa, une. A justiça que não destrói, preserva. A justiça que constrói o equilíbrio e revela a paz. Oramos pelo direito de todos usufruírem. O solo sagrado da Mãe Natureza. O solo sagrado da Mãe Natureza. Oramos por um mundo novo. Oramos por um mundo novo. Onde o caos cede lugar à ordem divina. Onde o caos cede lugar à ordem divina. A separação dá espaço para a unidade divina. A separação dá espaço para a unidade divina. E o egoísmo se transforma em fraternidade. O egoísmo se transforma em fraternidade. Revelando a verdadeira identidade dos filhos da Terra. Revelando a verdadeira identidade dos filhos da Terra. Filhos do amor. Que vivem em um mundo de paz. que vivem em um mundo de paz. Nisto acreditamos. E com este objetivo, juntos, oramos. Inspire e expire. Este momento sagrado em que todos nós nos encontramos numa mesma sintonia, numa mesma frequência de luz, neste momento em que a bem amada Mãe Maria nos envolve, nos ilumina, nos abençoa, nos protege, ilumina nossos lares, nossos familiares e expande a sua luz através desta alma grupo para todos os recantos da Mãe Terra. Que a força infinita do amor incondicional possa, através de cada um de nós, se expandir e alimentar todo este amado planeta e seus filhos para que se cumpra a vontade divina na Terra agora. Inspire. Expire. E antes de nos colocarmos como um pilar através do qual Mãe Maria vai atuar neste planeta e em todas as formas de vida através de nós. Vamos purificar nossos corpos, mentes e corações através de uma oração da chama violeta em ação. Que a chama violeta em ação, em nós e nesse planeta, limpe, purifique, queime tudo que não seja luz. Para que nós, totalmente purificados, possamos ser canais puros, cristalinos e a nossa intenção possa reverberar por todo este planeta, por toda a Mãe Terra. Oração a chama violeta. Repita comigo. Em nome da presença divina, eu sou o que habita o meu coração. Em nome da presença divina, eu sou o que habita o meu coração. repleto de amor, reverente e agradecido, saúdo a vós. Mestre Sanjermen e Portia, a vós anjos, seres e divindades da sétima esfera de luz. Enviai a vossa chama violeta, que conduza o poder divino da transmutação, que conduz o poder divino da transmutação, para neste momento, consumir tudo o que esteja impedindo, consumir tudo o que esteja impedindo, a expansão da minha luz interior. Enviai a luz purificadora, enviai a luz purificadora, para que transpasse os meus corpos, para que transpasse os meus corpos, físico, etérico, mental e emocional, físico, etérico, mental e emocional, levando pureza, vitalidade, energia e perfeição, levando pureza, vitalidade, energia e perfeição, a cada célula que os compõe. Eu sou a chama violeta, que consome as impurezas do meu ser. Eu sou a chama violeta, que consome as impurezas do meu ser. Eu sou a chama violeta, que consome as impurezas do meu ser. Que o fogo violeta atue intensamente em meu DNA. Que o fogo violeta atue intensamente em meu DNA. Libertando-me de heranças genéticas imperfeitas. Transmutando-as em luz. Que os meus antepassados e os meus descendentes. Sejam também abençoados. Pelo poder purificador do fogo sagrado. Em nome da presença divina eu sou o que me habita. Invoco a chama da misericórdia. Invoco a chama da misericórdia. Para que dissolva o meu fardo kármico. Apelo a lei do perdão. Para todo o erro que cometi. Consciente ou inconscientemente. Nestor em vidas passadas. Que a chama violeta retroceda agora. No tempo e no espaço. Buscando os momentos em que gerei energias densas. Para transmutá-las em luz. Que seus efeitos sejam dissolvidos. Que seus efeitos sejam dissolvidos. E assim sejam consumidas. As causas de todas as minhas limitações. As causas de todas as minhas limitações. Apelo para que as bênçãos por mim recebidas. Apelo para que as bênçãos por mim recebidas. Sejam em nome da misericórdia divina. Sejam em nome da misericórdia divina. Conduzidas a todos os que evoluem na Terra. conduzidas a todos que evoluem na Terra e ao mundo dos desencarnados e ao mundo dos desencarnados levando pureza, liberdade e perfeição levando pureza, liberdade e perfeição a todos os seres tem distinção a todos os seres sem distinção visualiza agora no centro da sua sala Mãe Terra totalmente envolta no fogo violeta da transmutação que limpa, purifica, queima tudo que não seja luz peça que essa força inteligência transmute toda a densidade do inconsciente coletivo peça que essa força inteligência transmute tudo que não seja luz no seu corpo e no corpo da Mãe Terra de todas as suas camadas internas e externas em todos os reinos em todas as dimensões repita em nome e pelo poder de Deus eu sou em nome e pelo poder de Deus eu sou que sejam dissolvidas todas as estruturas que sejam dissolvidas todas as estruturas que mantém a energia antievolutiva no planeta que mantém a energia antievolutiva no planeta toda a estrutura de corrupção toda a estrutura de corrupção tudo que sustenta vícios de qualquer espécie tudo que sustenta vícios de qualquer espécie e tudo que aprisiona a humanidade tudo que aprisiona a humanidade planeta que recebe luz, planeta que emite luz planeta que recebe luz, planeta que emite luz integrantes da alta gama vibratória do sistema de alfiúmega integrantes da alta gama vibratória do sistema de alfiúmega planeta que recebe luz, planeta que emite luz Planeta que recebe luz, planeta que emite luz. Integrante a alta gama vibratória do sistema de alfôrmega. Planeta que recebe luz, planeta que emite luz. Integrante a alta gama vibratória do sistema de alfôrmega. Afirmo que assim é. Em nome de Deus eu sou. Reverente envio aos grandiosos seres da sétima esfera de luz. a minha imensa gratidão pelas bênçãos liberadas em resposta ao meu apelo que assim seja eu sei que assim é assim é assim é inspire expire toda a força, poder e graça do fogo violeta que continua atuando nos seus corpos em todo o corpo da mãe em terra, limpando, transmutando purificando tudo que não seja luz para que nós possamos ser pilares translúcidos, purificados para que a partir deste momento nós possamos deixar fluir através dos nossos corpos, do nosso coração todas as bênçãos da grande mãe e todos os seres que acompanham Maria então permaneça por uns instantes ainda de olhos fechados invoque invoque mentalmente pela presença da bem amada mãe Maria e se ofereça se ofereça para ser um pilar de luz pela qual a força infinita do amor da grande mãe suas bênçãos de cura de fraternidade de unidade de paz de verdades se expandirão por todo o planeta Terra e seus filhos invoque invoque pela mãe e inspire expire profundamente colocando neste momento sua atenção no seu coração físico sinta o pulsar e o vibrar do seu coração inspire e expire mais uma vez visualizando que o seu coração vai se transformando em um coração de luz onde pulsam e vibram as chamas azul dourado e rosa poder do pai do filho e do Espírito Santo e visualiza então que do centro do universo desce um imenso fluxo de energia branca cristal que ao penetrar na atmosfera da mãe Terra se transforma em um imenso coração translúcido que pulsa e vibra amor paz cura verdade unidade fraternidade compreensão inspire expire e este coração se instala agora no coração da mãe Terra visualiza esse imenso coração cercado pelos anjos dos raios azul dourado e rosa que a pedido de mãe Maria retiram pequenas porções desse majestoso coração branco cristal e começam a depositá-los no seu coração alimentando com toda a luz sustentada neste momento pela bem amada mãe Maria amor paz cura verdade fraternidade unidade compreensão sinta sinta a vibração emanada por todas essas múltiplas porções do imenso coração de luz que paira no coração da mãe Terra e que abastece você integralmente inspire expire e reconheça no centro do seu peito o seu coração totalmente transformado pelo trabalho dos anjos da mãe e que pulsa e vibra amor paz cura verdade fraternidade unidade compreensão inspire e expire mais uma vez e prepare-se para permitir que a luz que se reflete no seu coração se expanda a partir do local onde você está para alimentar cada recanto da mãe Terra de norte a sul de leste a oeste deixe que flua através do seu coração essas bênçãos da grande mãe e que elas se expandam se expandam de norte a sul de leste a oeste levando amor levando paz levando cura levando verdade fraternidade unidade compreensão expanda 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 deixe fluir deixe fluir deixe fluir para cada recanto da mãe Terra inunde a mãe Terra como seu coração através do seu coração deixando fluir as virtudes que Maria escolheu para compartilhar com tudo que tem vida neste planeta inspire expire e permita agora que a inesgotável luz que permeia o seu coração se direcione para todos os doentes físico emocional mental astral e pense neste momento em alguém que você conhece que precisa da essa energia de cura deposite essa sua intenção nos pés da grande mãe amor paz cura verdade fraternidade fluem 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 para todos os doentes para todos os hospitais em todos os níveis expire e permita agora que através do seu coração toda essa luz seja direcionada para todos os países especialmente os que se encontram em conflito e em guerra para todos os líderes e dirigentes para todos os povos e todas as nações que todos sejam tocados que todos possam sentir o toque mágico da grande mãe através de cada um de nós e de todos nós que continuamos a deixar que o nosso coração emita fluxos e fluxos e fluxos de luz inspire expire expire profundamente e visualize agora este imenso coração de luz ancorado no coração da mãe terra que se desloca para pairar acima da mãe terra visualize mãe maria recolhendo este imenso coração que se dissolve ao seu toque para retornar a fonte infinita da criação e neste momento ela abençoa a todos nós mais uma vez para que nós possamos continuar sempre que pudermos e lembrámos invocando por ela redistribuindo suas bênçãos colocando seu foco no propósito maior de compartilhar na certeza que ao compartilharmos tudo aquilo que nós podemos trazer à tona nós vamos receber aquilo que nos falta de alguma maneira com toda certeza porque o fluxo do compartilhar nos permite também receber e agradeço agradeço bem amada mãe por esta oportunidade de servir a luz repita comigo bem amada mãe que a vossa infinita misericórdia compaixão e amor possam envolver a pessoa objeto do meu pedido desta noite e que se encontra depositado aos vossos pés ajudando a alcançar a graça ali solicitada se for para o seu bem maior que assim seja e eu sei que assim é assim é amém 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 inspire expire e sinta 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 essa força que te alimenta que te protege que te ilumina sinta-se leve sinta como é bom como é mágico a gente ter um propósito que nesse momento é o propósito de compartilhar através da oração e da gente se colocar totalmente a disposição do plano espiritual para que esse compartilhar seja verdadeiro seja possível para que ele realmente chegue né chegue até as pessoas eu espero que vocês se estejam sentindo eu fico sempre muito emocionada quando eu rezo porque a gente sente né como eles nos dão força como eles nos impele a continuar né firmes no nosso propósito tá todo mundo bem porque a gente tem mais orações para fazer esta é uma visualização que a gente pode fazer sempre né nos colocar à disposição da grande mãe clamar por ela e compartilhar toda a energia todas as bênçãos sem dúvida tá todo mundo transbordando de amor que bom né Carmen que bom eu fico assim até o meu computador apitou que aliás hoje ele tá muito estranho demorou 5 horas para pegar hoje de manhã e agora ele reiniciou sozinho e no meio da oração ele fez um barulho que ele tava ressuscitando novamente é a energia não tô mexendo em nada eu tô aqui graças pra Deus então cara e eu gostaria de fazer eu tenho eu deixei aqui do meu lado algumas orações mas eu sei que o tempo passa mas uma oração que eu gosto muito e que eu acho que também nos alimenta o nosso propósito né de ser um canal de luz é uma oração chamada oração da esperança e eu gostaria de compartilhar e de rezar com as pessoas com todos vocês essa oração agora e tem uma outra oração que eu vou provavelmente fazer em seguida que a gente precisa fazer porque a paz de mestre Jesus que vem através dessa oração que se chama a paz cétupla né trazer a paz de mestre Jesus pra nós e através de nós compartilhar esta paz tão necessária neste planeta em todos os nossos irmãos e ainda dependendo do tempo obviamente orar uma ave maria um pai nosso uma grande invocação enfim vamos deixar fluir mas eu queria agora alimentar essa esperança de que nós podemos e através da oração nós fazemos diferença sim neste planeta né então ela se chama oração da esperança eu vou ler um pequeno trechinho que que enfim chegou pra mim a propósito dessa oração e depois nós vamos repetir juntos essa linda oração que alimenta a nossa esperança a esperança de que nós podemos sim a esperança que nós viemos pra compartilhar a esperança que nós podemos ser felizes a esperança que nós podemos resgatar a liberdade então quem quiser fecha os olhos quem quiser continua de olho aberto fiquem à vontade oração da esperança amados filhos é hora de orar é hora de agir que a esperança de um mundo melhor que brota de vossos corações possa trazer na força da oração diária a energia necessária para a ativação do vosso querer ter um mundo novo querer ser uma nova pessoa querer poder vivenciar a alegria e a felicidade no exercitar a força do vosso poder amor sabedoria na conquista da eterna liberdade que a oração diária vos conduza a comunicação com a mente de Deus e que através do grande silêncio todos possam ouvir o Pai bem amados eu derramo agora sobre todos vós as minhas bênçãos e envolvo a todos no meu manto de proteção porque eu sou Maria do Assamu repitam eu oro eu oro com muito amor e sinceridade com muito amor e sinceridade pela elevação da consciência do planeta Terra pela elevação da consciência do planeta Terra e de seus habitantes e de seus habitantes para que todos percebam para que todos percebam a força do ilimitado a força do ilimitado é assim que eu entro na mente de Deus é assim que eu entro na mente de Deus eu oro eu oro pela elevação para que todos os problemas do mundo sejam resolvidos de modo pacífico para que toda hostilidade latente no coração e mente do homem no coração e mente do homem seja liberada seja liberada na força da fraternidade na força da fraternidade é assim que eu entro na mente de Deus é assim que eu entro na mente de Deus eu oro eu oro pela elevação do espírito de paz esperança e amor neste mundo pela elevação do espírito de paz esperança e amor neste mundo para que o medo a culpa a doença para que o medo a culpa a doença e toda e qualquer limitação e toda e qualquer limitação sejam suprimidos da mente humana sejam suprimidos da mente humana na força da determinação na força da determinação é assim que eu entro na mente de Deus é assim que eu entro na mente de Deus eu oro eu oro para que cada alma encarnada neste planeta para que cada alma encarnada neste planeta recorde o seu plano divino recorde seu plano de vida e assuma uma nova atitude perante a vida e assuma uma nova atitude perante a vida para que a felicidade, a abundância e a paz sejam uma realidade para que a felicidade, a abundância e a paz sejam uma realidade na força da fé é assim que eu entro na mente de Deus é assim que eu entro na mente de Deus eu oro para que todos os meus irmãos para que todos os meus irmãos possam viver essa vida como se fosse a última única e eterna única e eterna e deem tudo de si na concretização dos seus objetivos materiais e espirituais materiais e espirituais na força do discernimento na força do discernimento é assim que eu entro na mente de Deus é assim que eu entro na mente de Deus eu oro para que a humanidade perceba para que a humanidade perceba que Deus deu a cada um de nós que Deus deu a cada um de nós um corpo físico e a liberdade de escolha um corpo físico e a liberdade de escolha de vivenciar a vida eterna aqui e agora de vivenciar a vida eterna aqui e agora com saúde, juventude, felicidade e abundância com saúde, juventude, felicidade e abundância na força da liberdade na força da liberdade é assim que eu entro na mente de Deus é assim que eu entro na mente de Deus eu oro eu oro todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida com devoção, gratidão e amor com devoção, gratidão e amor para alcançar a mente de Deus o Pai ilimitado e na força do amor transformar a minha vida em uma eterna oração de esperança, liberdade e paz. É assim que eu entro na mente de Deus. E é com este propósito que eu oro diariamente na busca do ponto de luz amor e verdade no centro da mente de Deus tendo a certeza de que eu vou assim conquistar a maestria divina na concretização do meu plano divino na terra agora é assim que eu entro em comunhão eterna com Deus. Inspire, expire e sinta. Sinta o poder da oração. Sinta o seu poder de através da oração comungar com a mente de Deus e resgatar o seu propósito maior que é o de receber para compartilhar para que todos juntos cooperando sempre resgatando a verdade maior de que tudo vem de Deus possamos viver em fraternidade resgatar a unidade e vivenciar o dia a dia com amor, amor, amor com muito amor no coração. Inspire, expire e vamos fazer agora a oração de Mestre Jesus a pacétupla acho que a gente tem um tempo para fazê-la, né Carmen? Sim, tem 15 minutos então dá tempo de fazer a pacétupla essa oração traz toda a energia de Mestre Jesus eu amo essa oração e ela nos faz lembrar que a gente precisa da pacétupla se a gente quiser ter paz e criar a paz nesse planeta então vamos orar essa oração eu vou rezar um pedacinho dessa oração e quando eu pedir para vocês repetirem vocês repetem comigo a outra parte a pacétupla gloriosa herança do filho do homem pois só ele é dado entrar na corrente da vida que o conduz ao reino de seu Pai Celestial antes disso, porém faça-se mistar que procure e encontre a paz com o corpo com os pensamentos com os sentimentos com os filhos do homem com o conhecimento sagrado e com o reino da mãe terrena pois em verdade eu vos digo esta é a embarcação que carregará o filho do homem pela corrente da vida seu Pai Celestial ele precisa ter a pacétupla antes de poder conhecer a paz que sobreleva o entendimento incluindo o de seu Pai Celestial para isso o filho do homem deve orar sem parar para que o poder a sabedoria e o amor reine no seu corpo nos seus pensamentos e nos seus sentimentos oremos pois como nos ensinou o Mestre Jesus oremos para conquistar a paz em nosso corpo repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem manda todos os filhos do homem o seu anjo da paz o seu anjo da paz e manda o nosso corpo e manda o nosso corpo o anjo da vida o anjo da vida para que nele habite permanentemente para que nele habite permanentemente amém amém buscai a seguir a paz com vossos próprios pensamentos guiado pelo anjo da sabedoria para construídos uma ponte de luz por cujo intermédio chegarás a Deus oremos pois para conquistar a nossa mente repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu envia todos os filhos do homem envia todos os filhos do homem o teu anjo da paz o teu anjo da paz e envia os nossos pensamentos e envia os nossos pensamentos o anjo do poder o anjo do poder para podermos conter todos os limites para podermos conter todos os limites amém amém buscai então a paz com vossos próprios sentimentos invocando pelo anjo do amor a fim de que vossa família terrena se alegre e o que era discórdia e impaciência se transformará em harmonia e paz oremos pois para conquistar a paz com nossos sentimentos repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem manda todos os filhos do homem o teu anjo da paz o teu anjo da paz e manda-os da nossa semente e manda-os da nossa semente e do nosso sangue e do nosso sangue o anjo do amor o anjo do amor a fim de que a paz e a harmonia a fim de que a paz e a harmonia habitem em nossa casa para sempre habitem em nossa casa amém buscar então a paz com os outros filhos do homem pois todos são filhos de Deus e compartilhar com eles todas as coisas pois todas as coisas nos são dadas ao preço do nosso trabalho oremos pois para conquistar a paz com nossos irmãos repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu envia todos os filhos do homem envia todos os filhos do homem o teu anjo da paz o teu anjo da paz e envia toda a humanidade o anjo do trabalho o anjo do trabalho para que tendo já uma tarefa sagrada para que tendo já uma tarefa sagrada não peçam nenhuma outra bênção não peçam nenhuma outra bênção amém amém buscar então a paz com o conhecimento de tempos passados e depois viver com os olhos da sabedoria e ouvir com os ouvidos do entendimento procurar ensinar a todos os filhos do homem a lei sagrada que leva a Deus oremos pois para conquistar a paz através do conhecimento sábio dos nossos ancestrais repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu manda a todos os filhos do homem manda a todos os filhos do homem o teu anjo da paz o teu anjo da paz e manda o nosso conhecimento e manda o nosso conhecimento o anjo da sabedoria o anjo da sabedoria para podermos percorrer os caminhos dos grandes para podermos percorrer os caminhos dos grandes que viram a face de Deus que viram a face de Deus amém amém buscar então a paz com o reino da mãe terrena eis que ela está em vós e vós nela oremos pois para conquistar a paz com a nossa mãe terrena repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu manda a todos os filhos do homem manda a todos os filhos do homem o teu anjo da paz o teu anjo da paz e manda ao reino de nossa mãe terrena e manda ao reino da nossa mãe terrena o anjo da alegria o anjo da alegria para que o nosso coração se encha de cânticos para que o nosso coração se encha de cânticos quando nos alinharmos nos braços dela quando nos alinharmos nos braços dela amém amém por fim buscai a paz com o reino do Pai Celestial pois o filho do homem só nasceu de seu pai pela semente e de sua mãe pelo corpo a fim de poder encontrar a sua herança divina oremos pois para encontrar a paz com o nosso Pai Celestial repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem envia a todos os filhos do homem o teu anjo da paz e envia o vosso reino o vosso anjo da vida eterna o vosso anjo da vida eterna a fim de que possamos alçar-nos a fim de que possamos alçar-nos além das estrelas além das estrelas e viver para todos sempre e viver para todos sempre amém amém ó Mestre trazei a tua terra o reinado da paz eu dou a paz de tua mãe terrena ao teu corpo e a paz de teu Pai Celestial ao teu Espírito e que a paz de ambos reina entre os filhos do homem vinde a mim todos que estáis cansados e sofreis em disputas e aflição que a minha paz vos fortalecerá e consolará pois a minha paz está excessivamente cheia de alegria daí que eu sempre vos saúde dessa maneira a paz seja convosco saudai sempre assim portanto o vosso vizinho para que sobre o vosso corpo dessa paz da vossa mãe terrena e sobre o vosso espírito a paz do vosso Pai Celestial e então encontrareis paz também em vós pois bem-aventurados são os que lutam pela paz pois eles encontrarão a paz do Pai Celestial e dai a cada um a vossa paz como eu vos dei a minha paz pois a minha paz é a paz de Deus a paz seja convosco xalão e sofre xalão e sofre xalão e sofre inspire expire paz paz no corpo paz na mente paz no coração que as bênçãos de Mestre Jesus de Mãe Maria de Mestre San Germen a Sagrada Família alimentem todos os dias e sempre a nossa intenção a intenção de cumprir o nosso propósito a intenção de nos purificar sempre para que possamos ser pilares e sintonizados com a mente de Deus nós possamos resgatar o desejo de compartilhar compartilhar para receber luz 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 inspire expire e anteveja um lindo lindo Natal de Renascimento anteveja a presença de Mestre Jesus no seu lar lembre-se no dia de Natal de fazer uma pequena prece com a sua família com seus entes queridos lembrando lembrando que estamos aqui mais uma vez para renascer e nas bênçãos de todos os seres de luz na presença da Sagrada Família nós vamos sim dar desta vez o solto quântico que precisamos para viver uma outra realidade a verdadeira realidade que buscamos nesse planeta a realidade da paz da harmonia da saúde da abundância da cooperação da verdade da luz que assim seja para todos e através de nós que todas essas bênçãos cheguem para este planeta e para todas as formas de vida que habitam e convivem conosco neste amado planeta Terra que assim seja hoje e sempre amém é isso rezar para mim orar para mim é isso é a forma que eu encontrei de abrir essa sintonia e de compreender o propósito da oração e de compreender como nós somos felizes por podermos orar por podermos através da oração uma ferramenta tão simples nos comunicarmos com a mente de Deus está quase na nossa hora né Carmen mas tem aí nos segundinhos tem eu preciso fechar essa energia porque como a gente está preparando esse Natal e eu sempre compartilho esse poema que eu amo sobre o Natal e eu vou compartilhar mais uma vez acho que você já sabe até de corpo eu já compartilhei tantas vezes mas enfim gente quero compartilhar com vocês esse poema que foi escrito pelo Paulo Grunenberger e que eu acho assim um primor uma pérola então recebo com todo o amor do meu coração você Carmen recebo com todo o amor do meu coração a família Pax inteira a sua família que eu amo de paixão a família Balesteiro que todos recebam no coração essa pequena prece hoje de algum lugar longe destas terras há um doce olhar só pra você um olhar especial de alguém especial de distantes origens um olhar de um justo de coração que pulsa só a vida que sorri porque ama plenamente sem julgos sem conceitos sem prisões hoje como ontem longe destes céus há um encantado olhar só pra você nesse olhar nesse fitar vai pra você a magia da luz a simplicidade do perdão a força pra comungar a vida e a esperança de dias mais radiantes de paz hoje de algum lugar dentro de você alguém que já o amou muito e ainda ama diz que valeu a pena ter estado nestas terras sobre estes céus falando de união de paz de amor e perdão só pra você saber que hoje é Natal e poder sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho que um dia aquele doce olhar iniciou só pra você Feliz Natal Família Paz Feliz Natal Feliz Natal Jânio pra toda a sua linda família pra Mirna pra Marcos pra Juliana pra Alessandra pro Marquinhos pro Noah pra Clarinha pra todo mundo para os gatos para os espíritos estamos juntos a gratidão eu é que agradeço eu agradeço a você mais uma vez agradeço a Sanger por todas as oportunidades que ele tem me dado ao longo de tantas vidas não só desta vida mas de tantas vidas agradeço a família Pax por estar aqui presente e por ter atendido esse pedido de orar conosco enfim agradeço a vida agradeço por estar aqui agradeço por e peço nessa comunhão que a gente estabelece que se for merecimento que eu continue aqui no Planetinha e continue fazendo aquilo que eu aprendi né reaprendi que é compartilhar sei lá os ensinamentos que eu já relembrei as orações enfim o amor e tudo mais é isso Carmen e a gente ainda se vê eu amanhã tô na Pax porque tem amanhã na Pax tem o nosso Pena Branca e tem de manhã a preparação do Conselho Cármico algo tão importante tão maravilhoso e que a gente precisa estar presente precisa estar atuante pra chegar no Natal e no próximo ano uma nova pessoa né um novo ser um ser desperto né como diz a Germain um ser desperto pra verdade um ser pra ser o exemplo um ser pra estar em sintonia com Deus em todos os momentos da vida beijo no coração de todos obrigada Jane querida grande beijo a gente se fala vamos continuar trabalhando a Pax fecha no domingo mas a gente continua aqui com o AM9 e os nossos amigos que estiverem na sintonia olá família Pax segunda-feira eu tô aqui dia 20 com a Alexandre Garzelli falar sobre o sol o sol o astro beijo no coração Jane gratidão namastê família Pax tchau querida tchau tchau gente até mais até a outra